Bom, retornando, tivemos um probleminha técnico, vamos ver agora, se agora dá certo, eu peço desculpa a todos, mas como eu já disse antes, e não sendo repetitivo, acontece, são situações que acontecem, e nós temos que nos adaptar a essas novas possibilidades que a tecnologia nos permite. E é muito importante, muito interessante ressaltar também que tem aproximado cada vez mais as pessoas, muitas vezes nem se imaginava que fosse possível, inclusive uma adaptação também do próprio judiciário com relação a audiências não presenciais, por exemplo, que isso é uma realidade que estamos vivenciando, e também uma adaptação, uma adaptação de todos nós a essa nova realidade. Temos aí algumas alterações na legislação, como, por exemplo, de alteração da legislação nós temos alteração na lei dos juizados especiais, que vai proporcionar audiências não presenciais. Temos as resoluções, por exemplo, do CNJ, estabelecendo a possibilidade das audiências não presenciais, mesmo fora do âmbito dos juizados especiais, que é justamente para proporcionar a jurisdição a todos aqueles que têm contendas judiciais, ou processos de andamento, ou mesmo recentemente ajuizados, ou que serão ajuizados ainda. Oi, Martínez. Agora deu certo, professor. Boa noite. Agora vai dar certo. Professor, como a gente está aqui no início, gostaria que o senhor se apresentasse para todos os nossos amigos. E, desde já, para o nosso vídeo anterior, que eu tenho que encerrar, eu lhe agradecer pela oportunidade e pela disponibilidade de conversar com as pessoas que estão me importando. Eu lhe agradecer pela oportunidade e pela disponibilidade de conversar com as pessoas que estão me importando. Primeiro, boa noite, tá? Trancou o vídeo de novo, Martínez. Alô? Ei, ei. Não, trancou de novo. Professor, me escuta? Oi. Tá me ouvindo bem? Me escuta, professor? Me escuto bem. Tá, ok. Tá me ouvindo bem? Deu certo agora? Me escuta, professor. Me escuta? Me escuta? Sim. Viu, Martínez? Ele está dando um delay, tá? Me escuta? Me escuto bem. Alguém, senhor. Ok. Desculpa que tinha dado uma falha aqui. O senhor estava comentando... O senhor estava comentando... Está dando um retorno. É, da mesma forma. O... Professor, esse assunto, esse assunto, esse assunto importante que eu estava comentando antes com o pessoal, acerca das mudanças que nós temos no direito tributário, que nós temos visto, que nós temos voltadas, de alguma forma, tentando reduzir o impacto, tentando amenizar, ou, em algum momento, até deixando de lado uma outra situação. O que nós podemos comentar, então, a respeito... A respeito... Martínez, está dando um... Está dando um delay. A tua pergunta chega depois. Percebi. Nós vamos ter que ajustar isso, porque senão eu vou responder num... Aí não... Vai ter um... Sim. Tá, mas assim, ó... Eu vou falar das medidas, tá? Que o governo tomou, e depois vai entrar aqui, eu acho que de forma pausada. Tá, o governo federal, tá, com a pandemia, ele acabou adotando algumas medidas mais de diferimento de pagamento de tributos, tá? Tá, como ele fez com relação ao Simples Nacional, ele adiou, tá, os vencimentos de março, abril e maio, tá, para outubro, novembro e outubro. Tá, tá, com relação ao Cofins e PIS do lucro presumido e lucro real, tá, março e abril, tá, ele jogou para agosto e outubro. A mesma sistemática, ele fez com relação ao INSS patronal, tá, e do empregador doméstico também. Então, são medidas de diferimento, é um adiamento para dar um fôlego, tá. Não vai ser suficiente. Professor, justamente aí nesse ponto que reside nessa dúvida que, enfim, talvez muitos empresários estão se perguntando. Eu acho que, enfim, eu acho que nós provoquemos, eu tenho para mais, mais para frente, o pagamento desses tributos, mas que, de fato, me parece mais difícil que daqui a pouco termine todo o desenvolvimento do que, propriamente, uma ação mais concreta. Sim, seria isso, o teu raciocínio está perfeito, tá. Eu não sei se o governo lá, quando lançou estas medidas, tá, em março e abril, ele avaliou, tá, o reflexo que ia dar na economia com a pandemia, tá, porque, quando chegar ali de agosto a dezembro, o pequeno e médio empresário, ele não vai conseguir nem recolher, tá, o tributo do mês e vai acumular com essas parcelas diferidas. Então, não vai resolver o problema. O problema maior aí não é do grande. O grande vai ter uma recessão, tá, ele vai ter uma queda, mas ele consegue se manter, ele tem fôlego para se manter. O pequeno e médio, não. E nesse parâmetro que o senhor colocou sobre os tributos nacionais, por exemplo, claro, que essas medidas do governo federal, elas são os tributos federais. E com relação aos tributos que são de competência dos estados, no caso aqui do governo do Brasil, teve alguma medida efetiva, nesse caso, por exemplo, do Simples Nacional? Sim. Com relação ao Simples Nacional, tá, teve o diferimento também de março, abril e maio, mas para julho, agosto e setembro, com relação ao ICMS do Simples Nacional. A mesma situação com relação ao ISS para os municípios, tá. Fora isso, o nosso Estado não fez qualquer medida. E, sinceramente, Martínez, eu não sei se ele tem como fazer. A situação do nosso Estado, aí, o próprio governador fala, não é? Eu não sei se ele conseguiu, hoje, pagar a folha de abril. Então, a nossa situação é precária. Agora, se não fizer algo no segundo semestre, eu não sei se vai adiantar fazer em 2021. Muitas empresas até lá estarão fechadas. Não terão como suportar esta recessão. Sim, porque, principalmente, impacta as pequenas empresas, né? E também os microempreendedores. Esses que não têm um capital de giro tão alto, evidentemente que é muito diferente das grandes empresas, como você falou. E com relação à suspensão, à suspensão de automação, no âmbito do ano todo, também teve uma medida do governo federal nesse sentido. Sim, uma medida plausível que o governo federal fez com a pandemia, ele está cancelando qualquer exclusão de parcelamento referente às parcelas já em atraso. Também não está protestando mais as CDAs, não incluindo mais no Serasa. Prorrogou, quer dizer, suspendeu qualquer auto de infração, auto de lançamento. Então, essas medidas que eram medidas que o governo federal tomava corriqueiramente nos últimos anos, ele suspendeu. E, principalmente, aqui, o protesto da CDA e a exclusão dos parcelamentos em função do atraso nas parcelas. Isso foi uma excelente medida. E tem mais uma medida que o governo federal fez com relação a, principalmente, em créditos em bancos públicos, que ele lançou uma medida que não era necessário mais apresentar a CND. que o empresário ou a empresa poderia estar com dívida de tributos e, mesmo assim, preenchendo os outros requisitos, obteria o crédito. Acontece que, eu acho que, esqueceu de combinar com os bancos. Porque o relato que a gente tem, os empresários encaminham a documentação e o crédito não chega. Para na burocracia. E aí, eu não sei se é burocracia ou falta vontade. Sim. Então, essa situação, tá, Martínez, e outras medidas, no segundo semestre, no máximo, o governo tem que tomar. se ele for tomar em 2021, até lá, muitos quebraram. Não estarão mais com a sua atividade. Porque vem uma recessão, tudo indica que vem uma recessão forte aí. Principalmente a partir de agosto. E não se sabe até quando vai. isso tem causa também, só fazendo um parênteses, foi bom o senhor ter mencionado a questão da certidão negativa de época, porque lá no início de fevereiro, ainda quando se tinha uma situação concreta, de fato, concreta, da pandemia instalada, teve a edição da lei 13979, que veio a prever o Ministério da Economia no sentido da prorrogação dessas sete dias, porque evidentemente, não sei se em aquela ocasião não previam que talvez 60 dias, não mais do que isso, instalação do vírus aqui no Brasil, mas pelo menos isso também ajudou, por exemplo, nessa tomada de crédito, mas parece que impera nesse sistema, em vez de facilitar para os empreendedores, acaba dificultando cada vez mais. sim, sim, e a gente tem um modelo, um modelo de tributação baseada no consumo também, tá, e agora no ano que vem se conseguir fazer uma reforma tributária, tá, a grande mudança que a gente pode fazer é a mudança do modelo da tributação do consumo para o patrimônio, o consumo quem paga a carga tributária, quem alta com a carga tributária principalmente é a classe média, tá, no patrimônio a gente tem como fazer uma justiça fiscal, ou seja, quem mais tem, mais paga, tá, obviamente que a gente não vai sair direto do modelo do consumo para o patrimônio, mas pode começar a fazer isso, porque essa conta da pandemia ela vai vir e agora a gente vai ver quem vai alcar com essa conta, claro que vai ser toda a sociedade, tá, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá, se o governo federal, tá, regulamentar o em grandes fortunas, nesse caso, a conta vai recair mais em quem tem uma renda maior, se por exemplo, ele for criar um empréstimo compulsório ou uma CPMF, quem vai arcar com essa conta vai ser a classe média, por que que eu falo a classe média, gente? porque a classe A não deixa de consumir algo em função do preço, ela vai pelo que é melhor, e o preço a gente está falando boa parte dele de tributo, então, o modelo de mudar do modelo da tributação para o consumo e ir para o patrimônio, com certeza, com uma boa fiscalização, produtos e serviços vão chegar mais barato para o consumidor final. E isso a gente tem que aproveitar a oportunidade da reforma tributária que possivelmente vai voltar a pauta, não sei se no segundo semestre ou no ano que vem, e tentar começar a implementar isso. Eu vejo que esse discurso, e aí vamos tirar do campo político, tá, Martinez? Porque esse discurso é da oposição e também já vi gente do próprio governo também falar nisso. Agora, a gente precisa colocar em prática. Sim, verdade. Concordo com o senhor. E também parece tão arraigada a senhora. na cultura nossa, brasileira, muitas pessoas até não têm tanto conhecido esse texto, mas agora o que se observa? Quando teve um isolamento social mais sério no fato, quando realmente não tem essa abertura, essa abrangência toda, do isolamento sim, mas um abrandamento que foi abrandado saírem ao consumo, porque algo que parece que se falta é que a pessoa se pode se afirmar o problema é que cada vez mais tem um novo nessa época, situações como essa que é tributar a grande potência, tributar normalmente tem patrimônio, cada vez fica mais distante essas situações. também uma outra situação que eu estava colocando antes sobre a distribuição da arrecadação de tributos. O que também se percebe hoje em condições de arcar os reflexos da Covid-19 aqui no nosso país, porque concentra em si a maior parte da arrecadação de tributos. E o que nós vemos hoje é estados quebrados, estados quebrados, quebrados, estados quebrados, estados quebrados, perfeitos. o teu raciocínio. Perfeito. Essa distribuição da receita tributária também é objeto da reforma tributária. Então essa é uma questão política, Martínez, porque é a grande briga dos prefeitos e governadores que querem, digamos, vamos falar numa linguagem bem clara, que querem uma parcela maior dessa arrecadação. Porque hoje está concentrado no governo federal. O maior problema nosso hoje é que qualquer discussão que a gente vai fazer de forma técnica entra a política. E o nosso país tem essa divisão hoje. As pessoas não conseguem dialogar, porque se tu fizer uma crítica, já vão te colocar como esquerdista. Se tu fizer um elogio, já vão te colocar como lá do Bolsonaro. Então todos nós teremos o melhor para o Brasil. Agora a gente tem que sentar, dialogar, evitar esse radicalismo que hoje a gente vive, tanto de um lado como do outro. Porque afinal de contas estamos todos na mesma situação. estamos todos dividindo tanto os benefícios quanto os benefícios, principalmente nesse estado pandêmico que vivemos. Professor, tem um outro ponto que poderia aclarar também para nós, que é em relação ao sistema S, a redução das alíquotas, de contribuição, e inclusive esse já foi assunto, que tem sido a ponto de ajuizamento de ação de sorte, onde foi 932, teve decisão do RFI suspendendo os efeitos dessa medida por glória, e posteriormente o STF reprendando a medida por glória, provisória, no intuito de recordar os efeitos da medida provisória. sem uma das medidas que o governo tomou, ele reduziu em 50% com relação às contribuições ali, SESC, SENAI, SENATE, nesse período de pandemia. O governo já vinha acenando, inclusive, com a extinção dessas contribuições. com certeza eu não tenho nenhuma dúvida que na reforma tributária ele vai criar um outro sistema sem essas contribuições. Ele quer retirar a tributação da folha de salário. Isso foi uma medida muito boa do governo. E eu acho que mais adiante essas contribuições serão substituídas. E o governo já vem falando isso desde quando assumiu. Lá na campanha o próprio Guedes já falava nisso. E agora, em função da pandemia, é muito útil a medida. Sim, teve esses ajuizamentos porque há uma discussão e esses institutos muito tempo de resistência antes mesmo da confissão de 88 já existia. Professor, para que nós possamos encaminhar essa nossa fala chegar para esse momento, tivemos alguns pontos que de fato são importantes, medidas que devem ser tomadas para auxiliar especialmente ou especificamente aos pequenos e novos e micro vendedores que de fato têm a sua importância e relevam e tenham as suas governamentais nesse sentido opções efetivas, não só esses diferimentos que o senhor mencionou. Então, encaminhando para o nosso encerramento dessa curta fala, o que o senhor teria mais a acrescentar sobre esses reflexos que hoje nós estamos vendo da Covid-19 no direito tributário, no sistema tributário brasileiro? Bom, Martínez, com relação ao Estado nosso, eu não sei se o Estado tem condições de adotar algumas medidas. Eu acho assim, o que o Estado deve fazer, ele deve fazer um novo refaz. um parcelamento especial. Isso eu acho que deve vir no segundo semestre. Isso eu acho muito válido. Mas, quem mais pode tomar atitudes é o governo federal. E, eu acho que ele vai postergar alguns tributos, ele vai jogar para 2021, eu acho que ele não vai ter outra alternativa. E eu espero que ele tome também uma medida nesse período de pandemia, reduzir a carga tributária, mas principalmente para o pequeno e médio. Sim. Porque não adianta esperar 2021, aí pode ser tarde demais. Depois a gente vê como é que paga a conta. Agora, a gente tem que tentar salvar o maior número possível de empresas. porque essa recessão, na minha visão, enquanto não houver uma vacina que dê segurança jurídica, tá, e segurança também dê saúde para as pessoas, a recessão vai perdurar. então, e sem fazer crítica política, tá, eu estou falando no campo técnico aqui, tá, porque algumas medidas que o governo fez foram muito boas, e eu não sei se o governo avaliou, tá, o reflexo da pandemia, tá, mas com certeza no segundo semestre ele vai ter que adotar medidas, né, mais drásticas para ajudar principalmente o pequeno e médio empresário. O grande também, mas o grande ainda consegue ter fôlego, tá, mas obviamente também precisa. Sim. Então, eu acho que o governo vai caminhar nesse caminho aí, tá, porque vai vir uma recessão no mundo, né, pelo que a gente está vendo, né, é tudo muito incerto ainda, mas não podemos esperar 2021, tem que vir no segundo semestre aqui no máximo. Sim, porque esse impasse acaba impactando a população do lado geral, os pequenos e médios empresários aos microempreendedores e isso não é salvo caro para ninguém. Houve algumas notícias e algumas notícias respeito do financiamento muito da União, mas também com notícias e com situações. esperamos que o Estado também consiga fazer isso, mas é algo que está relacionado a outros aspectos que o Estado de fato está quebrado, não tem condições financeiras para arcar boa parte dessa situação. Me parece também que esse espaço de ajuda dos municípios tem sido perdido na União e, afinal de contas, se a União não auxiliar aos Estados que compõem a federação de municípios que compõem os acordos do país, aí não tem mais, não vai ter o que fazer e tem que ser o quanto antes. Não adianta esperar a cobrança desses tributos, o pagamento desses tributos porque é algo inefetivo. gostaria também de mandar um abraço a todos que estão assistindo, agradecer que mandaram felicidades, elogios ao senhor, enfim, por essa conversa que nós tentamos travar aqui com alguns problemas técnicos, mas com certeza o objetivo principal foi alcançado, que é traçar algumas guias gerais, muito breve sobre os reflexos da Covid-19 no dia tributário brasileiro. a Carla tinha comentado o show, o Martin foi formado, parabéns, assuntos a gente. Outras pessoas também fizeram outros comentários ali. A Elaine, parabéns. Parabéns. o seu ex-aluno Balbino mandou um forte abraço ao senhor. Um abraço para o Balbino. A André Martinez, parabéns pela live. Bom, professor, o que o senhor teria, assim, por derradeiro para nos dizer, passar uma mensagem positiva para todos nós que estamos passando por esse momento tão difícil. Bom, Martinez, primeiramente, peço desculpas também, porque a internet, isso aí a gente não controla. Então, esses problemas técnicos, até tu mesmo já falou aí, mas também vou reiterar, mandar um abraço a todos meus ex-alunos aí da FACUS, Unicenec, aos amigos que entraram aqui também, um abraço aos meus alunos do IPA, ali do Direito Tributário 1, 2, do estágio, um beijão para minha família, a minha esposa também está prestigiando, enfim, te agradecer pela oportunidade, né, Martinez? Foi um excelente aluno, tem uma brilhante carreira, enfim, mandar um abração a todos e a visão é otimista, né, Martinez? A gente tem que ser otimista sempre, não é? o vírus, não é? A gente, a gente não controla, todo mundo está tentando, não é? Encontrar uma vacina, não é? Eu acho que a gente tem que ser cuidar, cuidar uns aos outros, não é? E pensar positivo e trocar para frente, tá? Esperando sempre que o governo também, não é? mas a gente também tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte e vamos tentar, não é? Como sociedade, tentar dialogar mais, não é? E pensamentos distintos, tá? A gente tem que aceitar, tanto de um lado como do outro, mas não vamos brigar com as pessoas em função disso, todo mundo quer o melhor, não é? não vamos esquecer que muitos políticos, né? Lá no Congresso, ali na sessão, não é? Tem muitas divergências, saem dali e estão almoçando juntos, então, não vamos nós brigar com os amigos e parentes em função de posição política, acho que posição política é válido ter, tá? Mas a gente tem que ter um diálogo, tá? Pensar positivo, e torcer pelo melhor sempre. É, o senhor falou uma palavra que não mencionou, mas tem a ver com isso, tolerância. Perfeito. respeito. E o senhor comentou está engordado nesses dois conceitos. E hoje, talvez, as pessoas tenham, não sei, deixando de lado, mas se a gente não tiver respeito pelo próprio, respeito da sociedade, não tem como, né, convivermos e nos ajudarmos nesse momento tão difícil. Eu agradeço aos amigos, com a gente, agradeço a minha família também, que está prestigiando, que me ajudou a montar aqui para que nós pudéssemos conversar. agradeço também a minha namorada por estar prestigiando, também, que está no texto, é um teste que estamos fazendo, mas eu acho que essa forma de comunicação hoje é o que temos, né, é que a gente continuar lutando e tendo esperança com essas tantas leis mortes serão barradas daqui a pouco e a gente esteja a nova normalidade como se disse. Também lhe agradecer pelas palavras, agradecer pela disponibilidade, tenho um forte apreço para os senhores, para os dias, a faculdade, para os seus estados, e mandar um abraço, um beijo a todos e, principalmente, vamos utilizar as máscaras, vamos respeitar as sanitárias que estão sendo determinadas e também aproveitarmos esse tempo para estar muito mais com os nossos, com os amigos de forma virtual, com a família, com o marido, com o marido, com o esposo, a esposa, todos, porque isso é muito importante. Deixemos as rivalidades de lado e pensar em algo que seja produtivo, escutando sempre, divertindo, mas respeitando. e também aproveitarmos esse tempo para a questão mais com o e de um abraço a todos um abraço e agradecemos a todos até a próxima